Agora há pouco nós presenciamos também a mesma viatura, a viatura que trouxe o corpo aqui para a Goiânia, acabou de deixar aqui o Instituto Médico Legal voltando ali para a região de onde ela saiu. Há sim uma previsão, uma grande movimentação aqui na entrada, justamente porque como você declarou agora há pouco, Odoares, quem deve vir fazer esse reconhecimento aqui no Instituto Médico Legal ou o pai ou a mãe, são esses os parentes mais próximos. Agora mesmo a gente mostra, há uma segurança aqui, um forte esquema de segurança na entrada, ninguém passa daqui, toda a imprensa do lado de fora, naturalmente com alguns curiosos também acompanhando todo esse trabalho que como você disse, começa agora e não tem previsão para ser finalizado. Há todo um processo, há todo aí um trâmite a ser seguido a partir do momento em que o corpo entra aqui no Instituto Médico Legal para que essa identificação seja feita, para que essa necrópolis também seja feita da forma mais correta. Até porque a família também do Lázaro deve comparecer para trazer nesse caso documentos. A gente continua acompanhando aqui na entrada, Oloares, porque daqui ninguém passa, todos os colegas da imprensa, aqui alguns curiosos também, a gente vai fazer o giro para mostrar a grande movimentação. Alguns curiosos também que estão vindo de longe aqui para próximo do Instituto Médico Legal para acompanhar de perto esse assunto que hoje ganhou o noticiário, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje mesmo vários canais de televisão, jornais noticiaram então a morte de Lázaro Barbosa, o criminoso mais procurado do país nos últimos dias. Foram 20 dias aí de buscas e hoje pela manhã esse trabalho se encerra então com o Lázaro escolhendo pelo enfrentamento, atirando contra os policiais e sendo morto. Aqui, Oloares, a gente vê que aqui para o lado do IML a gente não percebe que há uma movimentação agora, mas a gente tem inclusive imagens do momento em que esse carro, ele chega aqui naturalmente, um tumulto muito grande aqui na porta do IML, o momento que ele chega vindo lá da região, trazendo aqui para a Goiânia, como você disse também agora há pouco, um local que tem uma estrutura maior para que todo esse trabalho seja feito. Justamente porque Goiânia foi escolhida, justamente por causa dessa celeridade, no caso da liberação desse corpo, do reconhecimento desse corpo, de todo o trabalho feito pelos médicos do Instituto Médico Legal. A gente continua acompanhando aqui, Oloares, e há esperança e expectativa de que algum parente do Lázaro possa se vir agora à tarde aqui no Instituto Médico Legal para fazer esse reconhecimento ou para trazer documentos, documentos esses que são necessários justamente para que esses trâmites sejam acelerados para a liberação do corpo para a família.